Mas claro, o mandante, se tiver algum tipo de excesso, cartão amarelo. Vai ser aplicador, ter o estádio cheio, isso faz a diferença, não só para os jogadores, mas para nós. Boa, a jogada do Gabriel, chega, aplaude. Muita gente emocionada, é a volta do Tortorizou. Olha lá para o Willian. O Willian joga no Gabriel Pereira, faz a finta para cima, de cima do Gabriel Pereira. Saiu em 2007. Está tendo a oportunidade de reencontrar o seu torcedor. Aí o Gabriel. Pode pôr a bola por dentro, foi disso que ele fez. Traz a bola para a direita, bem posicionado, recebe o Gabriel Pereira, puxa a bola para o pé esquerdo, que é o pé bom. Boa, bola para o Cantillo, pega bem de longa distância, bate. Toque do Cantillo, recomeça para a direita, saída do Gabriel Pereira, um gol na rodada passada. A partida contra o Ceará será no dia 27 de outubro. Gabriel Pereira, canha bem ali do Juninho Capixaba, traz a bola para a direita, para a cemadeira, marcação do Luiz Hugo. Na casa corintiana com torcida. Gabriel Pereira, bola viajando, vai lá em cima, tem que caprichar para meter o chapéu em cima dele. Diga a Lose. Pé da direita, mais aberto tem o Gabriel Pereira, para cima dele, empurou. Alongou, fez bem demais para Gabriel Pereira, para cima do Capixaba, balança o corpo, faz a finta, pé esquerdo, por baixo! Fagner. O Gabriel Pereira, em cima dele, marcada. Gabriel Pereira sendo muito acionado no começo desse jogo entre Corinthians e Bahia. Fagner, colocando mais uma situação que acontece no Bahia, que o Bahia... O Lucas Fagner, a letra do Gabriel Pereira, Renato, boa bola para o Gabriel Pereira, tentou fazer a finta para cima dele, chega na primeira... O torcedor do Corinthians sente o bom momento, a torcedora protesta, seguiu. Ciente até agora, perto da sua área. Alexandre Lozetti, Roque Júnior, André Erdã, salve o Espínola, o nosso time para... O Lucas Araújo, dali, o Gabriel Pereira, é essa a falta e o cartão, salve, ó. Canta o torcedor corintiano. Tendemos aí numa reunião, cobrança do Gabriel Pereira, bola aberta, vai lá em cima. Boa bola do Fagner. Bate Gabriel. E isso fez dele o craque que ele se tornou. Me surpreendeu o Bahia não ter mexido depois da expulsão. Ele vai atrás do Mugni, para dentro. O Fagner. Gabriel. Fez a finta, para cima do Juninho Capixaba, sempre tem a cobertura. Mugni chega, Juninho também. A assistora do Corinthians protesta. A escalação dele no Clássico, contra o Palmeiras, vitória. Agora fazendo gols, vai ser para... Repórter Bões. Olha a cobrança na esquerda do Gabriel Pereira. Bola viajando. Conversa ali com o Walter Ribonedo, com o Guilherme Formica. São os argentinos. O Cibolão, para o Juliano, bate para o gol, tem defesa. Gabriel, outra defesa. Aumenta o volume. O torcedor corinthiano. 20 minutos. Renato. Gabriel, pé de bola, Cantillo por dentro. Renato. Passou errado o Gabriels. Apesar do placar, vamos apresentar a classificação de momento? Vamos apresentar aqui, para você curtir no cantinho. Olha o Gabriel, acelera. Fez a finta, ainda ele. Gabriel, outra finta, vai fazer um gol. Na suba. 14 e 16 mil, né? Saída pela direita, vem o Gabriel Pereira. Mais uma vez, batendo gol. Defesa do goleiro. Soltou do pé do Jô. O Jô, por todos os ângulos para você curtir. Itava 1, se espera que ele esteja a partir do momento que ele está em campo. Olha a liberdade. O que ele não conseguiu, mas o Cantillo tira, põe à frente. Vem para jogar o Gabriel Pereira. Está congestionado, perdeu. O que fez o seu primeiro gol com o cabelo do Corinthians. A esposa está grávida, põe a bola para a direita. Gabriel Pereira, chega do pé esquerdo, tenta o cruzamento. No Jô, não vem e tira. Muito trabalho para atirar do time da zona vermelha nesse restante. O que vinha sendo muito importante antes de se machucar e mostrou já no fim de semana que... Capixaba tenta fazer a finta, teve uma dobra. Chegou para cortar ali o Gabriel Pereira. Minutos. Libertadores é de 1 a 50, né? De 1 a 50, perfeito. Vamos ver essa bola na área. Tentativo do Ju. E vai entrar um outro jogador que já trouxe muitas alegrias para o torcedor do Corinthians, inclusive no fim de semana.